Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now Unify us, make us feel proud, in the streets our hands are lifted Isso aí amigos, estamos de volta, dando sequência do blog do Fabio Futebol Debate Hoje tivemos Argentina 0, Alemanha 4, chocolate alemão O segundo chocolate nessa Copa do Mundo, terceiro nessa Copa do Mundo, o segundo seguido na fase de mata-mata 4x0 sem contar o show em cima da Argentina que não fez nada em campo, jogo bom E dois chocolates e dois times campeões do mundo, né? A surpresa não foi a Alemanha passar, foi a Alemanha golear a Argentina Que era considerada a seleção que apresentava o futebol mais bonito e mais vistoso Ah, só que sempre, todos nós falamos que a defesa da Argentina não havia sido testada A defesa fraquíssima Quando pegou um ataque bom, um ataque rápido igual o ataque alemão, aí teve problemas É claro que a falha do goleiro e o gol logo aos 3 minutos acabou com o esquema do Maradona É, saiu na frente, como fez no jogo na Inglaterra, né? A Alemanha se fechou Marcando bem, taticamente a Alemanha foi perfeita O Messi, apesar de ter buscado o jogo, criado, ter sido o jogador que mais finalizou Não conseguia pegar na bola, sossegado Quando ele pegava na bola, já tinha dois e um terceiro cercando Então, ou seja, a Alemanha bloqueou todas as jogadas da Argentina E depois, como fez o gol logo no início, jogou nos contra-ataques e matou o jogo É, aos 3 minutos abriu o placar com o Müller Fez o quarto gol dele na Copa E se fechou explorando os contra-ataques igual fez no jogo na Inglaterra E conseguiu explorar o defeito adversário que é sempre do lado direito da defesa argentina, né? O que falar desse jogo? Bem, eu já achava que a Alemanha ia passar, não acreditava que ia ser de 4x0 Mas, a Alemanha teve o papel dela, né? Como a gente falou, a Argentina tem uma defesa fraca, né? E quando toma um gol logo aos 2 minutos e pouco Você tem que se abrir porque você precisa do gol Como eu jogo, esses são jogos mata-mata Se eu começar a falar de mata-mata Você não pode ficar esperando muito tempo pra sair pra contra-atacar e empatar o jogo Infelizmente, ela se abriu A Alemanha com os laterais muito rápido, um time muito rápido Sobre aproveitar Como o Maradona é um paizão Mas não tem um esquema tático definido Ele não é uma pessoa que entenda do futebol Não é um treinador ainda, né? É, se ele não tivesse um mancuso no banco pra ajudá-lo Fica muito complicado, né? Aí ficou difícil A Alemanha fez o papel dela, não tem nada a ver com isso Fez 4 gols E a gente ainda, se o Brasil esperasse mais um pouco pra ir embora Poderia até dividir todos no mesmo voo Se o jogo fosse no mesmo dia, a gente ia até enfrentar o mesmo voo e pagar cada uma metade, né? É, eu acho que essa eliminação da Argentina consola um pouco as brasileiras, né? Que estavam todos tristes Estamos tristes, com só eles O foco nunca foi, né? A verdade é que todo brasileiro queria uma final Brasil-Argentina É, Brasil, o Brasil chegar numa Copa do Mundo e ter que torcer contra a Argentina Por competência do seu futebol é impossível pra nós A sociedade brasileira tem que ser melhor sempre a minha É esquecer os adversários Mas a Argentina foi outra decepção da Copa Apesar de ter jogado bem Mas qualquer coisa que não fosse o título seria a decepção do futebol argentino Apresentou um ótimo futebol até essas quartas de final E Messi, Messi saiu da Copa sem fazer nenhum gol Jogou todas as outras partidas de forma brilhante Criando diversas chances Chutando a gol, o goleiro defendendo, saindo o gol no rebote A bola pegando na trava e saindo o gol Infelizmente vai sair da Copa do Mundo sem fazer o dele E ele ainda é novo, ele joga no mínimo umas duas copas do mundo Se ele manter o nível, é óbvio que o nível abaixa um pouco Mas se ele ser o Messi que a gente conhece, ele joga até três copas Joga a Copa de 2014, é certo que ele vai estar aqui no Brasil E esse Messi, o que aconteceu com ele que não conseguiu marcar um gol? Eu acho que o Maca gol, numa Copa do Mundo, eu acho que é competência e sorte Eu acho que por falta de competência não foi Como o André não é, e o Cristiano Ronaldo também não é Que é outro que também marcou um gol, mas também marcou um gol chorado, né? Mas acho que, indiferente se o Messi acabou no Maca O que mais importava era a Argentina chegar mais longe, né? Eu já fiquei meio preocupado, já que eu estava chegando no ônibus, muito a perto No ônibus da Argentina Eu acho que é bom ter alegria, mas naquele momento eu acho que é um momento de concentração Tem que estar mais concentrado possível E respeitar, não que a Argentina não respeitou, mas tem que estar mais concentrado, mais focado E saiu muito do foco e deu no que deu É, o Messi que está dando sequência à Silvia, do melhor do mundo no ano anterior Ganhou a bola de ouro e ganhou bem em Copa do Mundo, né? Aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho em 2006 Venceu a bola de ouro, eleita pela FIFA como melhor jogador do mundo E não apresentou nada na Copa seguinte E a defesa da Argentina, hein? Que baba Ah, da Argentina era um queijo suíço, como todos nós falamos, né? Com Rays, Gurgiço, Ramentelis Era uma seleção tecnicamente, na parte defensiva, fraca Ela não teve o que falando, nunca foi testada Ela nunca pegou ataques bons, meio de campos bons Pra dizer se era o que eu estava levando porque o ataque estava se sobressaindo Só que não tínhamos a certeza Quando o ataque falhasse, a defesa ia segurar a bronca E não segurou muito, né? E vimos que hoje não aguentou nada a defesa E todos os gols alemão saíram pelo lado direito da defesa Onde é o lado mais deficiente Que começou com o Gutierrez, que é meio campo na Inglaterra Foi improvisado na direita E o Tamendi, que é um lateral fraquíssimo Isso, e só voltando ao caso do Messi Ele, assim como o Kaká, não fez gol Podemos até analisar a campanha da Argentina com a do Brasil Que foram muito parecidas Os dois craques, as duas esperanças de gols Não brilharam A verdade é que o Messi não ter feito uma Copa ruim Ter feito uma excelente Copa Mas nada, como eu disse, nada sem final Se fosse o título, estaria de bom tamanho Tanto para a Argentina como para o Brasil É, os dois esperavam, inclusive, uma final Mas em defesa do Kaká, ele está vindo de lesão Enquanto o Messi está vindo do top, do auge no Barcelona Conquistou tudo, está vindo no auge Não é em defesa do Kaká, mas em fatos É, o Kaká teve um motivo para não apresentar um bom futebol E o Messi apresentou, infelizmente não fez bom É, a bola apenas entrou O Messi, alguns chutes do Messi foram muito parecidos com o que o Kaká deu Contra a Ana O goleiro fez uma ótima defesa Milagre, né? E a Alemanha, hein? Com o Bar, saiu o Bala Que entrou o Ozil no meio E está um time rápido Contra-ataque muito veloz Miller fazendo quatro gols Apenas um ano de profissional ele tem Um ótimo time esse Alemanha Eu acho que é uma surpresa, não é? O time jogador tão ofensivo Tão ofensivo não Fazendo o placar, estão elásticos Isso, é uma Alemanha que ninguém conhecia Uma Alemanha rápida, com toque de bola E mortal no contra-ataque E totalmente diferente de todas as Alemanhas que vimos Talvez a melhor coisa para a Alemanha foi perder alguns jogadores O Bala, como no caso o Bala, que entre outros Que aí pode dar oportunidade para os jovens talentos alemãos E só falando que a Alemanha para mim passa a ser a grande favorita agora Entre esses quatro semifinalistas Pela tradição e pelo futebol Pelo bom futebol que está apresentando O contra-ataque Se der sorte de sair na frente logo no começo de gols É certo que já está classificada O que você acha dessa Alemanha? A Alemanha é uma surpresa E é uma surpresa boa da Copa, né? Eu acho também que é a favorita Mas para mim Eu fico triste Esperava que algum país aqui sul-americano Não levasse Cai a responsabilidade toda para o Uruguai Não sei se o Uruguai consegue superar essa Alemanha Mas vamos ver Ficar na torcida, né? Porque agora é a única coisa que nos resta É torcer para os nossos irmãos aqui É, torcer para o nosso continente E o Close Miroslav Close Chegou ao seu 14º gol em Copa do Mundo Está a 1 de igualar o recorde do Ronaldo Maior artilheiro de mundiais Com 15 gols Ronaldo que jogou 4 mundiais Em 1994 ele ficou no banco de reservas Não entrou, muito novo ainda 98 marcou 4 gols 2002 com o Brasil sendo campeão Ele o destaque do time 8 Em 2006 na PIF a campanha 3 gols Close está na sua terceira Copa do Mundo 5 gols em 2002 5 gols em 2006 E 5 gols esse ano 4 gols esse ano, está certo? Isso Eu acredito que o Close se não passar igual Porque a Alemanha tem no mínimo mais 2 jogos Mesmo ganhando ou perdendo E acredito numa eventual derrota Da Alemanha para a Espanha Um jogo de terceiro lugar Eu acho que os jogadores vão fazer de tudo Para pelo menos o Close atingir essa marca Entre terceiro e quarto lugar Eles vão, claro, vão jogar para ganhar Mas às vezes o foco maior da Alemanha Vai ser ajudar o Close Numa eventual derrota É, Close certamente já vai chegar a essa marca Então é isso pessoal Mais um intervalinho rapidinho Já já voltamos Falando da semifinal Tchau E aí E aí